Vamos lá, pessoal, para outro indicador muito bom aqui de São Paulo, né? A gente já falou que já tinha alcançado 100% da população vacinada. Lembrando, como o censo está meio desatualizado, a gente sabe que não é 100%, que todo mundo tomou. Mas para os números que se tinham hoje, eles colocam com essa margem de erro, está dando mais ou menos 100% da população vacinada. Então, os números que se tinham passado da população acima de 18 anos, com o número de pessoas que foram vacinadas, está completando esse 100%. Mas, obviamente, a gente sabe que não foi todo mundo que tomou, né? São aquelas margenzinhas de erro que acontecem. Mas, bem, não é isso que eu queria falar com vocês, porque eu já tenho um vídeo falando sobre isso. Agora, com a terceira dose, uma aceitação muito grande, houve uma resistência da terceira dose. Muita gente falando, ah, mas é vacina demais, isso vai prejudicar o seu imunológico e tal. Muita fake news saíram contra a terceira dose. Mas, felizmente, as pessoas foram convencidas e 70% da população aqui de São Paulo já tomou a terceira dose. Que é um indicador excelente, os melhores indicadores do mundo, né? Nessa fase que a gente está. E, obviamente, muita gente fica do trabalho, do estresse, nem que seja contra a vacina, né? Mas, sim, pelo fato dela conseguir horário, né? A gente sabe tudo isso, né? A maioria das pessoas, elas, sim, foram a favor da vacinação e estão sendo a favor da terceira dose. 70% é um número muito bom, um dos melhores do mundo, né? E a gente vai ver isso refletindo nas outras coisas. Eu fiz vídeo da população de adolescente, que também já chegou a esse número que a gente tem hoje de população com 100% também vacinado, né? Mas a gente sabe que isso não é 100%, porque tem aquela margenzinha de erro, os censo são atrasados, né? Não tem dois anos, né? Mais de dois anos sem ter censo populacional, para saber o número de habitantes de forma correta. Mas, o fato é, está dentro dessa perspectiva. Então, assim, espero que todo mundo vai, ainda tem 30% para tomar a terceira dose, convencer as pessoas que não tomaram também, né? Porque a gente sabe que esse 100% é virtual, né? A gente sabe que vai ter aquelas pessoas, todo mundo conhece alguém que disse que nos vacinou e tal. Mas eu acho que no Brasil está bem próximo disso mesmo, aqui em São Paulo. Porque, assim, houve uma cobrança das empresas, cobrança dos espaços. E aqui nos comentários eu vejo até quem é contra, fala assim, ah, eu sou contra, mas tomei porque foi obrigado, né? Então, você percebe que houve uma vacinação, sim, mas, só com vários argumentos de cada um, né? Mas, o fato é que as pessoas vacinaram, o número de queda de casos, retirada de máscara, tudo isso está evoluindo muito rápido, tá bom? Aqui em São Paulo, ainda bem com bons indicadores. Espero que tenha ajudado, abraço.